E aí galera, beleza? Aqui é Janela Vooker e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, hoje vai ser um vídeo bem diferente, vai ser um vídeo sem roteiro, sem nada. Isso porque eu quero dar umas explicações e um pequeno aviso. Primeiramente, eu quero falar aqui sobre eu não ter postado vídeos ultimamente. Eu quero pedir desculpa, tá? Desculpa por não ter postado vídeo porque eu tava descansando e não deu pra fazer. E também porque eu tava tentando descansar pra poder fazer algum vídeo, porém não deu. Eu só fui descansar no domingo e hoje eu tô descansando um pouco. E por aí vai. Mas agora que eu tô descansando, eu tô tendo ideia pra postar vídeo sim essa semana. Tipo, não vai dar pra postar hoje, só deu pra postar esse vídeo aqui. Mas vai ter vídeo sim essa semana, eu quero trazer muito vídeo. Pelo menos até dezembro, por aí vai. Tipo, eu quero trazer muito vídeo de Rainbow Friends, Pop Playtime, da minha U de Final Fantasy GL, do Final... Ah, minha U, por aí vai. Eu quero trazer muito vídeo. Também quero trazer mais episódios da minha série de Rainbow Friends, que eu tô querendo trazer mais episódios. Eu quero trazer mais sobre a minha U de Pop, quero trazer mais sobre a minha U, por aí vai. Aí mais uma coisa, eu tô querendo trazer novos vídeos que eu tô querendo fazer pro YouTube. Que é um vídeo sempre sobre polêmica de alguma... de algum influenciador ou notícia de FNAF. Vai ser vídeos bem legais, bem produzidos. Eu já fiz até um sobre a Namigaga e vai ser bem legal de eu trazer aqui pro canal. Tô pra gente já trazer esse vídeo essa semana. Vai demorar um pouquinho porque eu ainda tenho que produzir, mas vai ser lançado. Então é isso, galera. Sim, só foi isso. Foi só as algumas explicações e alguns avisos. Então esse foi o vídeo. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Comentem aí o que vocês acham. E até a próxima e fui! Tchau!